Casa de Novidades Musicais Eu tô com o Mickey na via Ela diz que não sabia O quão louco é a minha vida O quão louco é a minha vida Eu tô sempre sozinho Mas na minha boca eu tenho amigos They're ready to kill you I got killers, make a jack and scary Deixa pela frela, yeah Eu sou duas crianças, tu sabes Eu trinquei meu coração Com seto, meu chá E todos os sete e meia só tu sabes Só tu sabes Tão na tua mão Então aperta a mão Não sei jeitura não Tentíssima que se atreva Se é amor ou vivo na cidade All the people so for fuck up All the people do my notas Mas eu sei que eu tenho rotas Mas eu não quero estar nessa lista de rotas Conto contigo, baby Não deixo que eu cês falo que a gente tem as minhas costas Viá lacteat Viá lacteat Viá lacteat Esta situação Já tá basa pra muito longe Viá lacteat Oh, viá lacteat Uh, esta situação Já tá basa pra muito longe Eu não vejo nada Viá lacteat Tchau, tchau Tchau, tchau